Música Primeira terá neste sábado um novo plantão de multivacinação. Segundo a Secretaria de Saúde, estarão disponíveis as vacinas de Covid-19, gripe, sarampo, poliomielite, meningite do tipo C e outras do calendário nacional de imunização conforme critérios específicos da pasta da saúde. A vacinação contra Covid-19 acontece na UBS do Hipólito 1 para a população maior de 12 anos e na UBS Nova Suíça para crianças de 3 a 11 anos. Já a multivacinação, gripe, sarampo, poliomielite, meningite C e as demais do calendário estarão disponíveis na UBS do Vista Alegre, Nova Europa, Dores 2, Hipólito 1 e Nova Suíça. A Secretaria de Saúde orienta que será necessário a apresentação de alguns documentos, como a carteira de vacinação, comprovante de residência e o cartão do SUS. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. A vacina contra a gripe está disponível para pessoas maiores de 6 meses de idade, contra o sarampo, para crianças de 6 meses e menores de 5 anos e trabalhadores da saúde em atividade que estão com esquema vacinal incompleto, contra a polio, a população de 1 a 4 anos e contra a meningite de tipo C para trabalhadores da saúde em atividade. Os grupos de vacinação contra a Covid-19 podem ser conferidos no site da Prefeitura, limeira.sp.gov.br, com imagens de William Henrique, de Limeira, Fernando Covre, para o Rápido No Ar.